Gente, como vocês estão? Eu vou gravar hoje aqui mais um vídeo. Gente, eu acabei de sair do banho. E deixa eu te contar qual é a programação de hoje. Hoje é domingo, dia das mães. E aí, eu vou pra roça da minha sogra, com o Cristiano. Infelizmente, minha mãe não vai poder ir com a gente, né? Mas antes de ir pra roça, eu vou passar lá na casa da minha mãe pra dar um abraço nela. E já dei pra ela ontem uma lembrancinha. Gente, eu sou do tipo que entrega presente antes da hora. A ansiedade é muito grande. Eu não sei como que vocês são, mas eu pelo menos ontem essa manhã, sabe? Então, agora são umas sete e meia da manhã, mais ou menos. Levantei cinco e meia. Tomei meu café. Fiz um treininho de abdominais, só pra não dizer. Tomei meu banho aqui. E agora eu vou me arrumar. Na verdade, só dar uma ajeitada aqui no rosto, passar um protetor solar. E depois eu mostro pra vocês o que a gente vai levar. A gente não vai levar tanta coisa pra roça, né? A gente vai fazer um macarrão lá de novo. E aí eu quero fazer um franguinho. Comprei um flés no sassami pra gente fazer. E aí sempre aquele esquema, né? Eu vou mostrando pra vocês. Mas agora deixa eu dar uma ajeitada no rosto aqui. Já tomou meu café da manhã também. Os ovos, uma clara e cuscuz. Certo? Então vamos lá. Tomei meu café. Pronto, gente. Já dei aquela ajeitada aqui. Eu descobri um remédio. Não sei se vocês têm afta, tá? Mas eu tenho afta de vez em quando. E eu descobri este remédio aqui, ó. Albocresil. Pra afta, gente. Ele amarga muito. Muito, muito mesmo. Eu aplico com cotonete. Mas ele é muito bom, sabe? Principalmente quando a afta tá começando. Eu já tive muito mais aftas na minha vida, né? Hoje em dia não tenho tantas, não. Mas... Sempre testei vários remédios. Tem aquela pomadinha, mas eu não gosto muito daquela pomadinha, gente. Me incomoda muito. Quando eu era mais nova, eu tinha afta demais. Eu lembro que teve uma vez, eu me lembro. De uma vez que... Eu estava com sete aftas ao mesmo tempo. Eu chorava pra comer, sabe? Nossa, era horrível. Gente, então é isso. Deixa eu já guardar a toalha aqui. Ajeitar as coisas. O batom vai passar daqui a pouco. Enquanto aqui é isso. Eu vou lá com o do Alexandre também. Então aí, eu acabei de pintar meu pé, né? Estava precisando muito. Deixa eu te mostrar o esmalte que eu usei. Foi esse da Impala aqui, ó. Só dó. Depois eu vou fazer minha unha da mão, gente. E depois eu passei um extra brilho da Colorama, que é maravilhoso também. Base, eu usei esta aqui da Impala. Eu amo os produtos da Impala, gente. E aqui também é um óleo no secante. Decidi... Deixa eu ir guardando aqui. Decidi pintar meu pé, gente, antes de ir, porque meu pé estava sem esmalte, sabe? Ui, mentira, que eu acabei de estragar. Não. E aí, gente, como eu vou de chinelo, e eu estava sem esmalte por uns dias, porque eu fiquei muitos dias com esmalte, sabe? Eu gosto dessa... Essa respirada, assim, na unha, com os dias sem. Só que já estava, né, enfim. Bom, gente, agora eu vou guardar aqui. E é isso. Eu tenho essa bolsinha aqui, ó. E a unha da mão, eu não vou fazer hoje, não. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. Deixa eu calçar o chinelo aqui sem borrar, né, gente? Tem misericórdia. Mas eu passo esmalte sem tentar borrar muito, assim, sabe? As laterais. Ó. Ficou ótimo o pezinho. Essa cor é linda, eu gosto demais. Prontinho. Ó, gente, ficou assim. Tá ótimo, muito bom. Olha o meu piso, gente, o brilho que tá. Próximo vlog de faxina que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês como eu tô limpando o piso. Aqui é, nem sei o que é isso aí, cisco. Mas, enfim, ó, tá bem brilhante, meu piso não tá embaçado. Tô muito feliz com a minha limpeza ultimamente. Eu aqui já coloquei água pra levar. Tem essa bolsinha aqui, gente, que eu ganhei no Escólico da Bala. E ela é térmica. Aí conserva bem a água. E aqui, ó, eu tô levando um repolho. Tô levando a minha faca, alho, pimentão, cebola. O macarrão. Aqui tem um pimentão amarelo. Aqui é meu amolador de faca. E eu vou colocar aqui também bacon e a carne que a gente comprou. A sacola aqui, só o que ficou faltando pra levar. Que é, no caso, o pimentão. E aqui, o filézinho de frango. E ele já tá descongelado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal A gente tá aqui no posto Nós íamos abastecer E calibrar sem ele Só aguardar Gente, tá indo só eu e o Cristiano Estamos indo, né? Porque a minha avó vai ficar com a minha mãe Minha mãe não pôde ir também E é isso A minha irmã tá ressuscitando umas fotos antigas Aqui no grupo da família Vou colocar uma foto aqui pra vocês Eu amo essa foto quando eu era criança Eu e meu irmão E eu gosto muito dessa foto Nossa, é muito... Ai, gente, é muito fofinho Meu cabelo era lisinho, gente Igual de índio Liso, pesado E muito bonito, assim Meu cabelo Aí depois ele foi mudando Hoje em dia, no meu cabelo é natural, tá, gente? Ele é desse jeito aqui Só que ele passou por umas transições, assim Ao longo do tempo Mas quando eu era criança Meu cabelo era desse jeitinho aí, ó Pesado Minha mãe falou que tinha uns cachinhos, né? Depois que cortou não volta mais Mas sempre... Meu cabelo, no geral, sempre foi muito bom, sabe? Só na adolescência Que eu acho que na adolescência Devido aos hormônios O cabelo fica meio rebelde Uma cabeleleira até já contou isso pra mim Que na adolescência O cabelo dá meio que uma piorada, sabe? E eu já observei isso mesmo E é verdade Aí depois estabiliza Tem quase nem... Não, tem muita gente fazendo caminhada nessa pista aqui, ó Do lado de cá Eu nunca fiz caminhada aqui, você acredita? Quando eu vim com a minha mãe Nem tinha isso aí Não, foi... Ó, saiu cinco Cinco pras nove E agora são nove e dez Quantos minutos? Quinze minutos Eu achei muito rápido E aí 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 Vão Ai meu Deus Vou cair aqui Bom gente, aqui tem um galinheiro E as galinhas E as galinhas E as galinhas estão todas No cantinho ali O pessoal já está preparando o almoço Eu vou fazer uma salada Ui, gente Quase que eu ganhei aqui Olha, tudo agitado Porque eu cheguei Ô meu pai Eu adoro a gente Engraçado demais Ai Jesus Ai gente, olha O ar puro é muito bom Tão ventinho, tão gostoso aqui Do repolho O ar puro é muito bom Você é o quê? Tá vendo quem? Ah, tá Achar que é quem tem um barba Não é dos barba Cristiano Ô Cristiano Você vai entregar o que? Entregar o que? Não Ele vai vender Ele entrega o prato E aí a pessoa tem que pagar 10 reais Você não quis? É Não, é porque eu gosto Não, é porque eu acho que 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 eu Olha como eu sou bonita no vídeo Gente, eu já tô em casa Eu trouxe da roça Depois que eu cheguei da roça, gente Eu acabei passando lá na casa da minha avó Porque a minha mãe tá lá Tava lá, né E aí dei um abraço à minha avó Dia das mães e tudo mais Vi minha mãe hoje também Agora o que é que eu tenho aqui, ó Eu trouxe uma mandioca lá da roça E aí eu vou colocar pra cozinhar aqui Eu já coloquei aqui, ó, pra esquentar E eu vou cortar um pouquinho Da mandioca Porque eu até ladei, gente Mas ela tá em pedaço grande assim, ó Vou dar uma cortadinha Pra ver se cozinha mais rápido Toma cuidado aqui, ó Nem sei se eu vou conseguir aqui com essa faca Então eu vou colocar inteira mesmo Peraí, gente Deixa eu ver o que eu faço aqui Calma aí Isso aqui não é um monstrinho, gente Isso aqui chama-se cará É a primeira vez, assim Na vida que eu vejo isso E meu pai falou que cozinha isso aqui igual batata Então eu vou descascar E vou colocar pra cozinhar também Que eu não sei nem o gosto disso aqui, viu, gente? Eu vou aproveitar aqui que eu tô com um abacate Que tá com três abacates aqui Que estão maduros demais E vou fazer uma picada aqui Porque senão vai perder, sabe? Então eu tô aqui com três São três pequenos Meu sogro me deu Faz uma semana Aí, ó, eles estavam verdes Agora já estão Ótimos Vou fazer aqui nesse liquidificadorzinho Vou colocar um pouquinho de leite Nossa, gente Que gracinha de abacate Ó, vou colocar agora mais um Vou fazer com todos Que aí eu dou pra chão também Nossa, que fofinho Vocês gostam de abacate, gente? Abacate é uma gordura muito boa, viu? Muito boa Infelizmente, né? É calórico Mas Eu não sei na cidade de vocês Mas aqui na minha cidade Abacate de mercado Não é bom Não é bom de jeito nenhum Então você vai abrir Ele, não sei, sabe? Ele não tá É... Não sei Ele não fica maduro Bonito Ele fica maduro Meio... Esse aqui é da Roça Aquele abacate original mesmo Agora eu vou só bater aqui Calma aí que eu já volto Eu vou colocar aqui Umas gotinhas de adoçante E um leite Um pouquinho de leite Não muito pra não ficar tão raro, né? Colocar um pouquinho assim Um pouquinho de leite Um pouquinho de leite Ótimo de leite Acabei colocando um pouco mais de leite, gente Pra dar a consistência que eu precisava Pronto, agora eu vou colocar aqui Nossa, a mão tá escorregando Olha, gente, ficou lindo Gente, que beleza Gente, então é este o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá ouvindo esse no canal, comenta se você gostou do vídeo E, ah, gente, eu queria pedir uma coisa Que eu nunca pedi em nenhum vídeo, que é pra você compartilhar O meu vídeo com alguém que você conheça Pra me ajudar a fazer o canal crescer, tá bom? Ó, eu gosto muito de vocês Um beijo no coração e até o próximo vídeo Tchau